Colaborando Brasil e Espanha Sempre é buscar o té E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Eu traigo na boca O que sempre busca o té Hinojosa Mr. Chris Traeme más bebida Que yo ya siento el son, son, son Tú sabes Hinojosa y Mr. Chris Bom, bom, bom Perdamos el control Hasta que salga el sol Si se acaba el alcohol Quita-me este calor Olha loca E agora eu quero ver Todo mundo cantando Comigo mais ou menos assim Lile Alex Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Caliente Barabara, barabara Oye, como dices Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Eu traigo na boca